Olá, bem-vindos. Vamos então fazer aqui a nossa análise sobre o mês de Fevereiro para o signo de Carneiro. Estas análises são válidas para quem nasceu com o sol em Carneiro, mas igualmente importantes se o seu signo ascendente é Carneiro. E então, o mês de Fevereiro tem aqui realmente muitas movimentações, coisas curiosas e promete ser um mês curto, mas intenso. Intenso porque começa logo no dia 1 com um encontro entre Plutão e Vênus no signo de Capricórnio e a trazer aqui à energia de Vênus uma intensidade muito Plutónica, portanto, é a carga máxima de intensidade, digamos assim, e que no vosso caso, para quem tem o sol em Carneiro, vai incidir no eixo da casa 2 e também está relacionado com a casa 7, ou seja, com os valores e com os relacionamentos. Ora, isto pode vos trazer uma energia adicional para conseguirem aquilo que querem, porque Plutão acrescenta esta potência à energia de Vênus e potencializa, tornando a vossa capacidade de atração de atração, de coisas que desejam, neste caso, que desejam valores, desejam relacionamentos de uma forma bastante intensa, bastante forte, mas que, por outro lado, precisa de alguma reflexão para não estar exclusivamente focados nos vossos propósitos, ou seja, para que esta energia de crescimento não seja demasiado egoística, demasiado virada só para vocês. Eu quero isto tudo e nada mais importa, ok? Esta é uma tónica que pode ser muito bem aproveitada, com a qual o mês começa e, portanto, dá um pouco de início, dá a base de início para a energia do mês. Pode ser, então, como eu dizia, muito bem aproveitada, mas que precisa, então, ser um pouco analisada para não se tornar excessiva. Ora, o mês começa com o vosso sol na casa, da área dos relacionamentos com amigos, dos projetos, dos sonhos, da casa da casa, daquilo que nós partilhamos com os outros, dos projetos em comum. Portanto, é o mês que realmente vai ter uma tónica muito dividida entre os temas relacionados com isto, com os amigos, com o contacto com os amigos e porque Mercúrio vai estar envolvido nesta questão, vamos já voltar aqui, mas porque depois, no dia 18, o sal ingressa na vossa casa 12, que é a casa que antecipa o período do vosso aniversário, é a casa da reflexão, do balanço. E aqui, então, vamos viver um pouco a primeira metade do mês, muito virados para fora, para os amigos, para o que têm em comum. É um excelente mês para descobrirem isso mesmo, o que é que vos liga, o que é que há em comum entre vocês, que de alguma maneira representa os vossos interesses, os vossos projetos. E depois, na segunda parte do mês, é, então, o mês mais voltado para uma reflexão sobre este ciclo anual, sobre o que querem manter e como manter o que querem para, quando chegar, então, a março, ao vosso mês de aniversário, quando entrar o sol em carneiro, estarem preparados para o novo ciclo. Então, eu falei que teríamos que falar sobre Mercúrio e Mercúrio relacionado com estes temas, dos amigos, dos projetos, dos sonhos. E este mês temos também o acontecimento que vai, de alguma forma, agora todos nós, fazer com que o mês de Fevereiro tenha uma tónica muito especial, que é, no dia 6, Mercúrio vai entrar no movimento neutrógrado, coisa que acontece habitualmente durante três vezes por ano. e esta será a primeira vez, então, e ele vai entrar no dia 6 e estará em movimento neutrógrado até o dia 28, a altura em que, então, regressará ao movimento habitual. Ora, provavelmente, muitos de vós já ouviram falar sobre esta coisa do Mercúrio neutrógrado, provavelmente muitos de vós ainda não perceberam muito bem o que é que se trata, e é uma altura que, de facto, faz algum sentido estarmos mais atentos, estarmos mais observarmos melhor o que se passa, estarmos mais focados nesta influência para que, neste período de 6 a 28, possamos retirar o melhor, porque também há coisas boas para retirar o Mercúrio neutrógrado, e evitar, ao máximo, os aspectos menos fáceis deste movimento. Ora, o movimento neutrógrado trata-se de uma ilusão dótica. Do ponto de vista da Terra, Mercúrio, nestes períodos parece estar a andar para trás, e isso, simbolicamente, traduz-se nas nossas vidas em assuntos relacionados com Mercúrio, são assuntos que não estão a desenvolver movimento, parecem, por vezes, retroceder, complicar, confundir. Ora, em primeiro lugar, há que estabelecer quais são, então, os temas relacionados com Mercúrio. Pequenas viagens, tudo quanto se relaciona com movimentação, com comunicação, está associado a Mercúrio. Então, coisas boas que se podem fazer neste período de Mercúrio retrógrado, encontrar coisas que se perderam nos períodos anteriores, contactar pessoas do nosso passado, no vosso caso, muito especial, será uma altura excelente para retomarem contactos com amigos do vosso passado, uma vez que o Sol vai estar na Casa 11 durante algum deste período. Será também um bom momento para conversas, para balanços gerais sobre o vosso passado, porque, a partir de então, do dia 18 a 19, quando o Sol ingressar no segundo peixe, estará a entrar na vossa Casa 12 a exigir alguma reflexão. Será uma boa altura para retomar projetos antigos, para, de alguma forma, retocar, rever projetos que estivessem guardados, ideias que estivessem guardadas. É um excelente período para descobrir soluções para problemas que os aborrecem há muito tempo. E também é uma excelente altura para nos relacionarmos com algumas das confusões que acontecem, com algum sentido de humor, porque é uma das trónicas possíveis nestes períodos do Mercúrio retrógrado, é as confusões de comunicações, as próprias. Há uma tendência natural para aparecer em notícias que não são verdadeiras, portanto, não acreditem em tudo que ouvem, façam algum filtro a tudo, quando seja assunto de comunicação, assunto de Mercúrio. Eu diria, então, resumindo, que os conselhos gerais para Mercúrio retrógrado, e sendo que, no vosso caso, volto a lembrar, que está muito relacionado com os vossos projetos e com os vossos amigos, os conselhos gerais serão não levar a sério tudo o que houve. Fazer, isto é importante para todos, fazer backup da informação, porque é habitual nestes períodos que se perca a informação, que os computadores colapsem, que os telemóveis colapsem, então, até ao dia 6, façam este trabalho de prevenção. Cuidado com as compras e com os contratos, especialmente, usem-lhe muita atenção, porque a capacidade de reflexão a mente não está tão clara como seria ideal, uma vez que a mente também está associada a Mercúrio, e, portanto, por vezes podem imaginar que as coisas são de uma maneira e, afinal, ao som de outra, e, essencialmente, também é importante fazer uma verificação dupla, tripla, se necessário, a toda a informação que enviam, a toda a informação que recebem, porque, como disse já, muitas vezes isto, nestes períodos, há confusão, há mal-entendidos, há enganos, que, se levados a sério, nos podem conduzir a decisões que depois verificamos que não são necessárias. Portanto, a tónica para este mês é, exatamente, esta área de, até cerca do dia 18, 19, estão muito voltados para o exterior, para o que é comum, para os vossos amigos. É excelente, a partir do dia 6 até o dia 18, para retomarem contactos com amigos antigos, amigos de infância, aqueles amigos com quem tinham um projeto, que, entretanto, não avançou, que, entretanto, ficou em águas, assim, muito paradas. É uma boa altura para retomar isto, para perceber melhor o que é que é preciso fazer. E, depois, então, do dia 19, há, realmente, uma necessidade de maior recolhimento, maior reflexão. Se for do vosso agrado, algum tipo de retiro, de introspeção, é ótima e super adequada a este período. E, bom, mês de fevereiro. Espero por vocês em março, no mês do vosso aniversário. Tudo de bom. Obrigada e até já. E, bom, mês de fevereiro.